O reino é sobre terra e céu Tu tens nas mãos a força e o poder Ninguém se compara a Ti Senhor, Senhor Diante de Tua glória, Senhor A terra toda estremece Não há quem resista ao Teu braço Rei das nações, Rei das nações A honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor A honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor Rei do Universo Tu reinas sobre terra e céu Tu tens nas mãos a força e o poder Ninguém se compara a Ti Senhor, Senhor Diante de Tua glória, Senhor A terra toda estremece Não há quem resista ao Teu braço Rei das nações, Rei das nações Pois a honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor A honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor Rei do Universo Aleluia, aleluia Rei do Universo Rei do Universo A honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor 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 Rei do Universo A honra, a glória, pertencem a Ti, Senhor A honra, a glória, pertencem a Tiلم